Zeração Fon precisa valorizar a história durante a luta à libertação. Zeração Fon precisa valorizar a história durante a luta à libertação. Zeração Fon precisa valorizar a história durante a luta à libertação. Zeração Fon precisa valorizar a história durante a luta à libertação. Zeração Fon precisa valorizar a história durante a luta à libertação. Zeração Fon precisa valorizar a história durante a luta à libertação. Zeração Fon precisa valorizar a história durante a luta à libertação. Zeração Fon precisa valorizar a história durante a luta à libertação. Zeração Fon precisa valorizar a história durante a luta à libertação.